Música Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos O vídeo de hoje vai ser aquele vídeo que todo mundo gosta Quem tem barba gosta, quem não tem barba... Aí no caso fica meio triste O vídeo de hoje vai ser como deixar aquela barba bem alinhada tipo a minha É que a minha tá grande, mas tá super alinhada, se vocês conseguirem ver, ó Tá vendo bem retinha Fazendo o que? Fazendo nada, meu amor Você vai pegar, já tem o molde pronto Você vai pôr na barba e vai simplesmente fazer Ela é super fácil Que é um molde pra quem é bull como eu E não tem coordenação motora, não sabe fazer um traço reto, entendeu? E aqui você pode escolher ou curvado, que você põe um curvadinho No caso o que eu fiz aqui foi esse reto aqui, ó Aí a gente coloca e faz tic-tic-tuc-tic-tuc-tic-tuc-tuc Mas se você quiser aprender, já vem aqui embaixo, clica em gostei E se inscreva no canal pra não perder mais nenhuma novidade E ficar por dentro de tudo Bora, chega de enrolação e vamos aprender como faz esse procedimento no rosto Não tem erro, assim, se você não souber fazer com isso daqui, meu amor Então não sei com o que você vai saber fazer Eu comprei na China, porque aqui no Brasil eu nunca achei O Brasil, ó, a China arrasa, o Brasil fica pra trás Olha só, esse daqui é o molde de barba E a gente consegue fazer em dois modelos A gente consegue fazer uma barba mais alinhadinha Mais alinhadinha não, mais curvadinha Que no caso, ó, tá vendo como cresceu já o pelo da minha barba? Aqui, ó, ele fica meio assim, tá vendo, ó Ou se eu quiser mais reto a barba Eu viro o negócio, esse molde E ele vai ficar reto Tá vendo? Ele não é curvado igual o outro Você consegue fazer tanto desse lado Quanto desse lado aqui de baixo Minha barba, eu gosto bastante desse assim Então, por isso que eu vou fazer ela Aí você apoia Passa aqui, né, pra depilar Você passa o creme de barbear Que no caso eu vou usar esse daqui É... da Corris Eu recebi lá da Amens Marketing Eles me enviaram E eu vou usar esse negócio Então não tem segredo, ó Você vai passar aqui, né Eu vou fazer um lado, o outro Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado Aí você vai apoiar Muito tranquilo, ó Você vai pra primeira essa parte daqui A barba deu certo? Apoia aqui, primeiro Então a gente tira primeiro essa parte Quer ver? Ficando essa parte Agora a gente pode vir pra cá Você não tira do lugar Senão vai ficar torto Aí você vem pra cá assim, ó Creio que não ficou torto Será que ficou? É que sem querer deslizou um pouquinho Mas não ficou não Ah, querido, ó Ficou? Ficou super desenhadinho, ó Ó como ela ficou aqui Aqui eu não tenho muito pelo Aqui eu sempre dou uma preenchida Muito mais prático E aqui embaixo você faz a mesma coisa Você vai pôr esse negócio aqui Redondo, tá vendo? Colocou aqui, ó E vai tirar o que tá aqui Então a gente vai fazer aqui Vou fazer um ladinho com vocês Pra vocês aprenderem a fazer Achei super prático Ajudou bastante Ainda mais a gente Assim, eu faço barba há anos Mas eu ainda erro a barba Ainda fica torta Isso é super normal Esse molde ajudou bastante A gente parar de deixar Torta a barba, né? Bom, deixar a barba retinha Então Tá vendo? Apoiou aqui Primeiro faz assim, ó Você apoiou Aqui, ó Tá vendo? O maxilar Aqui é o queixo Você vai Tirar Muito fácil de fazer Não demora E não fica torto a barba Olhem só como ficou super retinho a barba Não ficou torto Então isso que é legal Desse molde pra barba Ele não deixa torto Deixa bem alinhado E fica super bonito, né? Olha Bem reto Bem retinho Aqui é meio curvadinho Vocês lembram como eu fiz? Meio curvadinho Aqui é a mesma coisa, ó Curvadinho e reto Aqui como vocês conseguem ver Eu não tenho barba Então por isso que dá uma impressão diferente Mas aí eu preencho com sombra E aí, ó Retinho Isso daqui deixa como se eu tivesse O maxilar mais quadrado Então dá só uma ilusão de ótica mesmo Mas é muito facinho de fazer Eu falei pra vocês que é super fácil Assim, só prestar atenção Só tem um produtinho desse E você consegue fazer É com aquela barba de respeito Todo mundo vai ficar olhando e vai falar Meu Deus do céu Que barba bonita Por que o povo tá me chamando nessa hora? Porque eu tô gravando E aí assim você consegue fazer sua barba Eu consigo deixar o link pra vocês Na descrição do vídeo É só vocês clicarem Clicarem lá E aí sim vocês vão conseguir comprar E vocês vão fazer a barba bem bonita Tanto essa daqui curvada Quanto a ré Super facinho, né? Já vem aqui embaixo Clica em gostei Se você gostou desse vídeo Dessa dica que eu dei pra vocês Lembrando também Que aqui nos comentários Eu quero saber Se foi válida essa dica Se vocês gostaram Qual tipo de produto Que vocês querem que eu teste E gente Tô babando Mas que falando E aqui nos comentários Eu quero muito saber a opinião de vocês Se vocês gostaram desse vídeo Se eu conseguir ajudar vocês também Que é muito importante pra mim E a gente consegue conversar Ter aquele papo super gostoso Aqui embaixo Lembrando que minhas redes sociais Eu vou ficar aqui embaixo Como de costume A gente fica mais perto Aquele contato super gostoso Principalmente no story do Instagram A gente fica 24 horas Praticamente por dia É 24 horas por dia Obviamente Se um dia tem 24 horas Automaticamente É por dia mesmo É burro Aqui também a gente aproveita Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Pra não perder mais nada E ficar por dentro de tudo Se tiver pelo celular Não tem problema Espero acabar esse vídeo Vai aparecer uma tela preta Com uma foto minha no meio É só clicar em cima E se inscrever no canal Tá bom? Super fácil E você vai aprender um monte de coisa Aí sem pagar nada É só sair internet no caso Que a internet tá uma fortuna Não é mesmo? Então Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima